E aí galera, beleza? Aqui tá falando o Patife, eu comecei o vídeo sem áudio, né? Não adianta muita coisa você ligar o microfone. Gente, muito bem-vindos a mais um vídeo de nada de aviso, e é um aviso importante esse, e é bem rápido, fiquem até o final. Bom, como vocês sabem, eu gosto muito de jogar com vocês, por isso eu crio a Patifaria no console, por isso eu crio uma comunidade da Patifaria no Playstation 4 também. Enfim, eu sempre vou criando maneiras que as pessoas me falam, ó Patife, assim funciona, assim funciona e tal, eu vou sempre criando pra poder jogar com vocês. E agora, eu vou tá fazendo agora, neste exato momento, uma live de CSGO, tá? De Counter-Strike Global Offensive. E eu queria saber como adicionar o pessoal, só que é o seguinte, eu não posso adicionar na minha Steam, porque não cabe, né? A mesma coisa acontece com o LoL, a mesma coisa acontece com todos os jogos, eu não consigo adicionar todo mundo, porque a gente estoura as listas de amigos dos games. Porém, tem um esqueminha na Steam de grupos, eu acabei de criar um grupo da Patifaria, jovem, sim, tá aqui, ó, o grupo da Patifaria Oficial, está aqui em cima, certo? Vocês vão saber que a Patifaria é oficial, porque tem escrito Patifaria Oficial, e tem a minha carinha aí sem nariz no grupo, certo? Então esse é o grupo da Patifaria Especial, olha, não se confundam, ok? Tem meu YouTube, meu Twitter, é só você clicar, se não me engano vai ter um botão aqui em cima, vai ser participar, certo? Aí você clica aí e participa, beleza? Que é muito importante pra mim que a gente lote isso aí, porque quando der pra gente jogar junto, acho que essa é uma boa maneira, já que eu não posso adicionar todo mundo como amigo na Steam, ok? Convidem seus amigos também, vamos fazer um grupo bem grande, pra gente ter mais pessoas pra jogar com a gente, sabe? Eu acho que essa ferramenta de grupos aí, tinha uma coisa que eu nunca usei muito bem, mas que eu vou começar a usar, então clique ali também em convidar amigos quando você entrar, Chame seus amigos, eu acho que essa é uma maneira muito legal de conhecermos novas pessoas Vocês podem ver que o pessoal aqui da Patifaria realmente fez bastante amizade, por exemplo, o pessoal da Patifaria da Pesada e tal, então assim, é bem funcional, sabe? O grupo da Patifaria realmente é uma galera bem unida, é uma galera que tem umas ideias que realmente batem E acho que vai ser bem interessante pra você arrumarem amigos pra jogar CS, pra você jogar Dota, pra você jogar Series Skyline, pra você jogar The Escape, pra você jogar... Mano, a porra toda, né? Tudo que tem na Steam você vai encontrar gente pra jogar pelo grupo oficial, beleza? O link tá aí no topo da descrição, participa e convide seus amigos, espero vocês lá Tranquilão, mano? É nóis! Espero vocês agora, live de CSGO rolando lá na azul.tv barra Patifaria, o link tá aí no topo da descrição Desculpem por dois vídeos de aviso hoje, mas eu juro que isso aí faz tudo parte do plano Pra gente conseguir, né, encaminhar o canal e ter uns bons dois meses aí pra fechar o ano Beleza? Isso aí, beijo! Fui!